5 anos revista aviação agrícola, 5 anos contando histórias e registrando o dia a dia do setor aérea agrícola. Desde 2018, entrevistamos personalidades do agronegócio, ministros, parlamentares e pesquisadores em aplicação aérea. Já são 21 edições da revista, que mostram acima de tudo as pessoas que formam este incrível setor. Profissionais apaixonados por voar, que construíram sua vida no hangar. Assim como o setor, a revista também está em constante inovação. A partir da edição número 20, o logo ficou mais moderno, as cores oficiais agora são o azul e o amarelo ouro e as colunas são assinadas por nomes relevantes da aviação agrícola. A revista VAG se tornou um cartão de visitas do setor. Venha fazer parte da nossa família, acesse o site que está aparecendo na tela ou entre em contato pelas nossas redes sociais. Revista Aviação Agrícola, a sua principal fonte de informação do setor.